Alô, cofazes, bem-vindo ao podcast Homem Realista. Eu sou o Spide Mosch, estamos aqui com o Vídeo Vigância. E aí, galera? Bom, antes de começar, o Facebook vai estar aberto aí pra vocês comentarem sobre o cast. A gente pode fazer uma sessão pra ler comentários e vocês podem sugerir tema. Vai ficar livre agora. Quiserem participar, só chega lá. Bom, voltando pro cast aqui. Hoje a gente vai falar sobre essa nova lei da migração que foi aprovada no Senado. O que você acha disso aí, Vídeo Vigância? Bom, né? Primeiramente, boa noite a todos. É complicado. Um dos fatores que está mexendo muito com a geopolítica, mundo afora, é a questão da imigração. Mas só que não é aquela imigração de um cara que quer ganhar simplesmente a vida fora de um outro país, pra ter algum sucesso, mandar dinheiro pra família, então eles vivem, não. É um problema um pouco complicado, porque se trata de uma massa, uma massa de pessoas, né? De determinadas nações cuja cultura é coletivizante e é praticamente hegemônica, né? A gente tá falando aqui da imigração de povos islâmicos em determinadas democracias, em determinados países, com uma democracia liberal, por assim dizer. De cara, isso daí é um choque de... é um conflito, né? É um choque de realidade. Por um lado, você tem um país que vai abrigar essas pessoas e pretende-se ser tolerante, né? Assim, com qualquer democracia, tolerante e independente de raça, credo, enfim. Essas coisas que a gente já conhece aí, que são os princípios democráticos. Por outro lado, uma cultura que é, por si só, enquanto cultura religiosa, né? Cultura social, cultura... algo sociocultural deles é uma cultura que, por definição, é antidemocrática. Por definição, ela é... oprime as liberdades individuais das pessoas. Que cerceia comportamentos diferentes àquela atmosfera cultural que eles vivem, né? Que eles vivem, que eles se identificam. Então, isso é um reflexo que está acontecendo na... por exemplo, na Inglaterra, na França, na... Isso, eu não estou aqui entrando na questão dos ataques terroristas em si, né? Isso daí não tem a ver, mas eu estou falando... não tem necessariamente a ver. Mas o que eu estou falando é a questão do choque mesmo, do choque desses dois mundos, né? O mundo liberal, com a sua democracia liberal, multiculturalista, né? É super aceptível a qualquer tipo de pessoa. E, por outro lado, um povo que, socioculturalmente, é contrário a todos esses valores. E, eventualmente, contrário a todas as pessoas que já estão vivendo nesse mundo democrático e liberal. E aí, você vê aquela questão da formação da chária, de estupros coletivos, de assédios a pessoas, a mulheres, homens que são espancados. Enfim, a gente tem esse tipo de notícia que aparece direto na internet, né? E o que aparece na grande mídia já é aquela questão do terrorismo. Isso daí é só um... eu só estou criando aqui um pano de fundo para explicar como é que está sendo essa realidade da imigração, em especial a imigração dos povos islâmicos, em terras que não comungam da mesma cultura da quais eles estão vindo. Não adianta nós sermos, enquanto temos uma mentalidade cristã, receptível, acolhedora, democrática e, de certa forma, liberal. Não adianta a gente vir com todas essas pretensões e mentalidades se a gente vai enfrentar uma massa, uma coletividade, que tem uma mentalidade que é completamente contrária a tudo isso que eu falei. Exato. A próxima pergunta aqui que eu vou fazer é... Essa grande mídia vai apoiar o estrangeiro que vem para cá e, se você falar mal, pode ser preso, vai ter uma punição da mídia, aquelas velhas coisas... denegri quem fala mal, que, tipo, na Europa, como nos outros países que já abriram as portas, cartazes, cartazes comerciais de mulheres caucasianas, respeitando a charia, com burca e etc. O que você acha disso aí? Bom, sempre a mídia, a classe artística e a classe política, elas estão sempre na vanguarda do progressismo. O progressismo, ele é o primeiro a abrir as portas para esse tipo de novidade. Não é para uma questão simplesmente altruísta, de, ah, vamos acolher as pessoas de povos diferentes e tudo mais, etc. Ou, às vezes, alguns idiotas liberais, como o... eu esqueci o nome dele, o Leandro Narlok, né, que é um cara bem safo até, né, fez um trabalho de história naqueles livros politicamente corretos da história, de não sei quantas coisas, mas eles imaginam assim, que, ah, não, nós sempre tivemos imigrantes e sempre foi tudo maravilhoso, mas agora vocês querem negar a questão da imigração, sendo que já tivemos imigrantes japoneses e italianos e alemães e tararatara. É aquela velha desculpa. Bom, primeiro que essa mentalidade do politicamente correto, ela força a gente a pensar dessa maneira, ah, não devemos tratar os imigrantes e imigrantes hoje, onde uma vez, até nossos descendentes também foram imigrantes. Primeiro que a natureza dessas imigrações foram completamente diferentes, né, a diferença é que a imigração desses povos dos japoneses, italianos, alemães, esses povos, eles vieram a somar para o nosso país. Essa é a diferença, né. Ok, ok. Vamos para o próximo aqui. E com isso, o que tu acha? Vai dar muita liberdade para as pessoas que são daqui, que são, já é filho da puta, vamos dizer assim, vai dar mais liberdade para fazer o que quiser, tipo, essa é a minha religião, eu posso casar com várias mulheres, eu posso casar com criança e etc. Fale aí. Agora vão ter que se ver aí, porque a classe política, a classe do judiciário brasileiro atualmente está desrespeitando ao máximo possível o que está estabelecido na nossa Constituição, né. Aqueles princípios básicos do direito familiar, do direito civil, eles estão passando por cima disso através de medidas jurisprudenciais que estão sendo acordadas ou setenciadas em pequenas instâncias, por exemplo, a questão do, ah, um cara que quer reconhecer que está casando com duas mulheres, ou uma mulher que casa com dois homens, determinadas leis, determinadas decisões judiciais que passam a mão na cabeça de abusadores de crianças, como já aconteceu. Então, tudo isso, tudo isso vai dar brecha para que quando vier um povo em massa, imigrando para cá, com uma outra cultura, outra concepção, vai encontrar brechas legais e, claro, que eles vão entrar aqui de acordo com essa lei, enquanto cidadãos brasileiros, né, ou seja, vai ter muito mais facilidade para eles conseguirem cidadania brasileira, eles vão encontrar, ah, já chego aqui, já vou ser tratado como cidadão, vou pegar o que já está sendo acordado na jurisprudência desse país, então vai ser muito fácil eu casar com não sei quantas mulheres, casar com crianças, isso vai acontecer. A nossa justiça, ela praticamente está sem saber, ou sabendo, não sei, né, já está planeando o caminho para essas monstruosidades que vão atacar o nosso direito. Como você falou aí, aqui já é a casa da mãe Joana, com isso aí vai ser a casa da putaria. Posso dar uma pergunta aí? Além desses imigrantes, né, vai vir outras pessoas de fora aqui, nossos vizinhos, aí vai aparecer aqui os narcotraficantes, o Pablo Escobar, vezes é bem, não sei o quê, vai fazer a festa aqui. O que é que tu acha disso aí? Mano, tudo de ruim se ajunta para piorar as coisas, né, incrível, né, a porcaria sempre atrai a merda e que sempre atrai a bosta. Exato. Não é à toa que, por exemplo, tem facções, isso acho que nos Estados Unidos, e é retratado em algumas séries, que existem facções de cúnio religioso que estão à frente do tráfico de drogas, por exemplo, né, ou do tráfico de pessoas, né, qual será a religião, né, que geralmente é abordada nesses casos? É meio complicado que é uma questão, assim, que é retratado nessas obras artísticas, mas já se tem um conhecimento dessas coisas e aquela áurea, aquela espiral do silêncio que não pode falar, né, não pode comentar, não pode acusar, porque senão você está sendo politicamente correto e tudo mais. Vai chegar o ponto que a gente, e assim como acontece nos Estados Unidos, vai acontecer aqui, de um crescimento, por exemplo, de uma dessas religiões, estarem envolvidas com atividades ilícitas, tal como sempre, sempre, de uma hora ou outra aparece aí, seja em forma de série, em forma de televisão, mesmo de notícias. Ok, eu vou falar agora três coisas que vai acontecer se essa lei for aprovada, e depois você comenta o que que tu acha dessas três coisas. Primeiro vai ter a invasão do imigrante, vai ter a superlotação, o segundo vão estar abrindo a mão da soberania nacional, e o terceiro, o imigrante vai carregar os serviços públicos, tipo, sem fazer uma contribuição, e ainda mais nessa crise, hein? O que que tu acha dessas três coisas? Pra concluir aí, pra concluir aí, termina essa sequestra. Olha, o Estado já é inchado, né, o Estado já é inchado. Quando ele vem com esse papo de, ah, temos que acolher imigrante, imagina esse inchado vezes dois. O Estado que é acolhedor, ele acaba sendo paternalista ao mesmo tempo. Então ele vai precisar criar mais intervenção, mais burocracia, e mais necessidade de atender aquela nova demanda de brasileiros. Brasileiros vindos de fora, né? A questão da soberania nacional, isso daí já caiu por terra, isso daí morreu junto com a ditadura militar. Então, como tu falou, aqui é a casa da mãe Joana. Então não existe mais a questão da soberania nacional, se tem, por exemplo, forças externas que praticamente obrigam os países a estarem de portas e pernas abertas pra esse tipo de... Mas, tipo assim, tá quase acabando, tá quase lá, se essa lei for aprovada. Isso que eu tô dizendo nesse contexto, entendeu? Mas, viu, então vai acabar de vez. Vai acabar de vez. Se tinha alguma coisa, meu bem, já era. Aqui vai virar a nova Europa. Sorte, eu acho assim, eu acho que pra concluir, sorte é que o negócio pode ser mais ou menos dosado, até porque é muito fácil sair do Oriente Médio andando até a Europa. Mas é meio difícil chegar ao monte de islâmico aqui, de navio ou de avião, sem passar por uma barreira de controle, né? Eu não sei, eu não li a lei se nesse ponto vai haver ou não uma fiscalização adequada pra controlar a entrada desse pessoal. Isso eu não sei, mas o que eles vão ter, assim, direito? Eles vão ter direito a voto, eles vão entrar em cargo público pra até se cantar, tá, ser prefeito, vereador. Praticamente são massa de manobra desses globalistas aí. Vocês querem que estão no poder aí no Brasil, esses comunistas? Bom, e que Deus nos ajude, né? E que nos mantenha vigilantes, já que é uma coisa que praticamente já tá certa de ser aprovada no Congresso, essa lei, inevitavelmente, que pelo menos que não seja tão nocivo e tão nefasta e que haja um determinado controle, pelo menos pra blindar pessoas diretamente mal-intencionadas. Agora, com relação à questão cultural, a questão se esses grupos vão ter uma eficiência política e cultural ao ponto de minar a nossa cultura cristã, católica, né? Na sua maioria, né? E evangélica, praticante, por assim dizer. Isso aí, eu acho que é isso que vai ser o verdadeiro embate. Bom, é isso aí. Obrigado por ter escutado aí. Dá aquele like se quer ajudar aquela força e até breve. Obrigado por ter escutado aí. E aí E aí Obrigado.